Salve, salve Esporte Clube do Recife! Tá na final, Leão! Em busca do Tetra da Copa do Nordeste. Aliás, salve Búfalo! Nunca critiquei! Salve Juba, melhor jogador do time do Esporte. Olha, o Esporte jogou, venceu por 3x1 o CRB. Está na final da Copa do Nordeste. Primeiro jogo é na quarta-feira aqui em Recife. Com certeza vai ser na Arena. E um pedido aí do pessoal do Esporte, com certeza, para o governador Paulo Câmara, para flexibilizar mais um pouco o plano de convivência e, quem sabe, 42 mil torcedores na Arena para incentivar o time do Esporte. Que vai precisar do apoio, que foi importante o apoio da torcida do Esporte. Aliás, a torcida fez uma festa antes, durante e depois. O jogo realmente foi intenso. Primeiro tempo o Esporte fez 2x0, achou que estava liquidada a fatura. E no segundo tempo o CRB encurralou o Esporte, pressionou o Esporte. Acho que o Esporte recuou antes do tempo. E achou que estava decidido, sentou em cima do resultado. Achou que poderia decidir ou fazer mais um gol a qualquer momento. O CRB foi para cima, diminuiu. Mas o Luciano Juba acabou fazendo o terceiro gol. Um golaço! Está havendo uma fase extraordinária, o Luciano Juba. E o Paraguês, que eu nunca critiquei, né, torcedor? Está aí fazendo o gol e calando a minha boca e a boca dos críticos e de parte da torcida que eu não acreditava nele. Ó, atacante é isso. Não tem que jogar bonito não, tem que fazer gol. E o cara está fazendo o gol, você tem que tirar o chapéu e dizer El Búfalo tem gol do Parrago, né? Tem isso! Javier Parraguês, o Parrago, né, da torcida do Esporte. Agora é outro campeonato, torcedor. É óbvio, decisão pesa muito camisa, pesa muito momento, pesa muito detalhe. Enfim, é um jogo contra a equipe do Fortaleza. Hoje é a equipe financeiramente mais estruturada, com o melhor elenco, disputando libertadores. Chegou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas eu lembro que é jogo de mata-mata. É o primeiro jogo aqui em Recife, o segundo jogo lá no Castelão. Então, acho que o Esporte tem que entrar com o mesmo espírito de luta, como foi o primeiro tempo, ir para cima, jogar bola. Acho que o importante é isso, é jogar bola. E claro, que o time tem que ter o apoio do seu torcedor. Isso é importante nesse primeiro jogo. Primeiro jogo, não de si, torcedor, mas dá um passo importante, dependendo de como você faz o resultado em casa, para conseguir um bom resultado e jogar a pressão toda para a equipe do Fortaleza no jogo da volta. Então, nesse momento, tem que fazer o seguinte, parabenizar um grupo do Esporte que estava desacreditado, que era um time realmente que só fazia perder sete jogos de derrota na época do Florentino. Depois o César sumiu, o time do Esporte começou a entrosar, o Gilmar Dalpozo chegou e não atrapalhou, manteve o mesmo time, o Esporte foi crescendo, o Esporte foi buscando resultado, foi ganhando confiança e ganha da equipe do CRB. Não fez um primor de jogo no segundo tempo. É verdade, tem que ser dito, o time do CRB foi superior ao Esporte no segundo tempo. Porém, no primeiro tempo, o Esporte decidiu. Luciano Juba e o Rafael Thierry, duas assistências espetaculares e o Búfalo colocou para dentro. Então, 2x0, só que no segundo tempo, achou que estava decidido, não é assim. O futebol, como diz o ditado popular, só termina quando o juiz apita o final do jogo. Então, é por aí, torcedor. Então, é uma lição até para o time do Esporte. Mas eu vou falar da equipe, vou falar dos jogadores, de como as mudanças... Aliás, eu acho que as mudanças, principalmente a questão do segundo tempo, quando o Esporte fez uma mudança na direita para tirar o Jaderson e colocar o Ezequiel, o Esporte ficou muito capengo dependendo só do lado esquerdo. E não tinha um atacante de ponta, que era importante para manter velocidade, para fazer transição, para fazer uma infiltração no cruzamento, enfim. Acho que o Esporte pecou nesse aspecto. Mas parabéns, Leão! O Esporte está na final, mais uma final. Depois de 5 anos, o Esporte volta à final da Copa do Nordeste, decide contra a equipe do Fortaleza. E por que não? Por que não sonhar com o tetracampeonato? É futebol, galera! Claro, tem que respeitar o time do Fortaleza. Hoje é o maior time em termos de investimento do futebol do Nordeste. Mas o Leão tem a maior torcida no Nordeste. E o Leão tem história. Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, tricampeão dessa Copa do Nordeste. Então tudo isso pode pesar. E a mística da camisa do Esporte. Essa, com certeza, pode fazer a diferença. Dá-lhe, Leão! E essa é uma semana, realmente, para o torcedor do Esporte comemorar. A gente vai acompanhar pari-passos das minúcias aqui no canal para você estar sempre ligado. Então, galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like. Faz uma coisa, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para tudo que a gente tiver de novidade, a gente passar para você e você receber em primeira mão. Isso, aqui no nosso canal, sim, senhor. A gente vai ter lives, tem comentários todos os dias e tem informações, tem enquetes, tudo. E tem notícias de primeira para você. Então se liga aqui no canal. Além disso, a gente vai sortear a camisa oficial do Esporte agora, essa semana, até quinta-feira, dia 31. Acho que antes a gente faz o sorteio aqui nas lives, tá bom? E você, claro, pode ganhar. Apenas R$2,99 para você ser membro do canal. Só participa quem é membro, tá? Os membros do canal participam. E tem bola oficial, tem camisa oficial do Esporte e você, claro, participa com a gente aqui. Vamos lá, galera. Olha, o Esporte acho que surpreendeu o time do CRB. O Esporte foi para dentro no começo do jogo. O Esporte mostrou a sua garra. Também com o apoio dessa massa, mais de 20 mil torcedores na arena. Torcedor realmente fazendo a festa, incentivando, apoiando, com faixas, cartazes, enfim. O time se contagiou. E aí foi para cima. Foi para cima e... Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols. Primeiro, o Parraguês recebe um passe do Rafael Thierry. De cabeça, faz 1x0 para a equipe do Esporte. Depois, olha o que o Luciano Juba fez. Encobriu a zaga e a bola caiu no pé direito. O Parraguês escorou e fez o segundo gol 2x0. Depois do cruzamento da esquerda, a defesa deu bobeira. O Ancião Ramon diminuiu 2x1. Aí o menino Luciano Juba acerta esse foguete aí, meu amigo. Esse míssil de longe. Aí não deu para o Diogo Silva. 3x1. E aí ele disse, eu estou aqui. E as palavras dele, eu estou aqui, eu sou esporte. Está aí, que beleza. Parabéns, Luciano Juba. Aí, 3x1. Já estava quase no finalzinho da partida. E o esporte segurou o resultado e se classificou para a final. Mais uma final na história do esporte da Copa do Nordeste. Mostrando que mesmo com todas as dificuldades, com um débito, com um elenco realmente com folha reduzida, com um elenco também sem tantas peças de alto rendimento, diferenciadas. Eu acho que o esporte chega pela mística da camisa, pelo que é o esporte clube do Recife, essa nação rubro-negra. Acho que isso representa muito. Representa, claro, também o trabalho que você tem que ressaltar. O César Lucena, que foi lá dentro com o time do esporte desacreditado, ganhou do Bahia. Vocês lembram, né? Pois é, aquele jogo que foi um diferencial. Luciano Juba, o próprio Rodrigão, o Narez, enfim, aquele 3x2 espetacular. Depois o esporte vai até Maceió, enfrenta o CSA e ganha os pênaltis com o gigante Maílson fazendo a diferença. E agora na Arena de Pernambuco, diante da sua torcida, massa rubro-negra apoiando, incentivando, o esporte consegue essa vitória de 3x1 sobre o forte time do CRB. Agora, torcedor, na quarta-feira já tem o primeiro jogo na Arena. E como eu falei, é o esporte fazer uma solicitação, pedir uma atenção especial da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, do Governador Paulo Câmara, para liberar um pouquinho aí nessa flexibilização do plano de convivência, para o esporte colocar 42 mil torcedores. Aliás, no Brasil todo, todo mundo já está colocando o público total nos estados. Então, seria bom que o esporte colocasse esse público na Arena de Pernambuco, porque eu acho que o jogo vai ser, sim, na Arena de Pernambuco. Hoje, a estrutura é melhor, hoje tem mais condição. Então, seria bom que isso acontecesse. Espero que o pessoal do esporte possa fazer com que o Governador se sensibilize e, obviamente, libere esse público para a decisão da quarta-feira. Porque a torcida, com certeza, empolga, a torcida, com certeza, faz a diferença. E a gente já está avançado também no plano de vacinação. Então, importante, né? Eu acho que seria bom. Mas, eu sou leigo, né? Eu estou falando só em termos de pedido, claro. A gente tem que respeitar as autoridades sanitárias, a todo mundo. Mas, era bom conseguir-se essa liberação para botar um público total na Arena. E a torcida do esporte invadir a Arena na quarta-feira para incentivar o esporte diante desse forte time do Fortaleza. Por que não, né, torcedor? Por que não? Por que não brigar pelo tetracampeonato? Dá para brigar, sim. Chegou na final. Agora é hora, realmente, do leão beber água. Agora é hora do esporte mostrar a sua força, a sua pujança, a sua história, suas conquistas, o seu título e a sua mística camisa rubro-negra. Então, Fortaleza esporte. Primeiro, é esporte e Fortaleza. E a decisão vai lá para o Castelão no fim de semana. Mas, com certeza, o time do esporte está de parabéns. O Búfalo, o CCO, o Thierry... Aliás, eu vou fazer o seguinte. Vou parabenizar o time do esporte como um todo. Vou falar também, torcedor, que o esporte fez mudanças no segundo tempo. Só para a gente encerrar aqui. E aí, fazer sempre como a gente faz. Falar das mudanças do time. O time do esporte começou com o Maílson, o Everton, o Rafael Thierry e o Sander. Rafael Thierry e Sabino e o Sander. O meio campo com o Willian Oliveira, o Bruno Matias e o Denner. Na direita, o Jaderson, o atacante Javier Parraguês, o Búfalo e o Luciano Júber. Esse é o time do esporte. Depois, o Jaderson saiu contundido. E aí, eu acho que ele errou. Ele colocou o Ezequiel, fez a dobra ali com o Everton na direita e chamou muito o time do CRB. O CRB acabou gostando do jogo e fez as mudanças. Depois, o Willian Oliveira saiu também contundido. E aí, entrou o Ronaldo, o Ronaldo Henrique, que deu conta do recado mais uma vez ali no meio campo. Depois, ele acabou tirando o Everton para colocar o Raiva Negas, que entrou também para brigar. Tirou o Sabino, que saiu contundido. Colocou o Chico. Deu conta do recado o Chico ali. Acho que fundamental também. E ele tinha perdido o Denner também no primeiro tempo. O Denner acabou se contundindo. E ele colocou o Blas Cáceres, que não entrou bem no jogo. Vale se alentar que o Blas Cáceres entrou meio perdido, meio lento no jogo. Não ganhava bola. Mas, no final, eu acho que o time do Sport, como um todo, está de parabéns. Parabéns, então, a todos os rubro-negros. O Sport está na final em busca do tetracampeonato da Copa do Nordeste. Valeu, galera! Ó, esquece não, hein? Like aqui, o joinha. O gostei, importante para a gente. Isso! Fala para todo mundo do canal. Youtube.com.br. Fica lá, paz, que é com Deus. Um grande abraço. Valeu!